Eu não tô acreditando que eu tô fazendo isso mesmo Mano do céu, cara, eu tô jogando, olhando o mini mapa sem enxergar nada Caraca Parece piada, rapaziada, mas não é, eu juro pra vocês que não é, cara Tão ouvindo, né? Eu vou marcar o mapa e vou até na casa sem ver Aê! Joguinho desgramento, cara Voltou Eu não tanquei essa não, cara Vamos ver se realmente desbugou pelo menos Caraca, essa eu não tanco E realmente a gente conseguiu, voltou o jogo Joguinho desgramento E aí